...trabalho, ficou uma, pelo menos eu não participei da live da última sexta-feira, então não falei muito do pós-jogo contra o Grêmio, e acho que, assim, a impressão é de que realmente dava para ter conseguido um empate, mas eu estou extremamente preocupado com o setor ofensivo do Palmeiras, viu Zé? Estou muito preocupado com as chances criadas, não são muitas, mas quando são pouco aproveitadas, é uma fase, eu entendo que é uma fase, só que, de alguma forma, essa fase tem que passar, né Zé? Porque o Palmeiras acha que vai ter que fazer gol nesse confronto contra o Boca para evitar uma decisão por pênaltis, tentar ao máximo evitar qualquer tipo de problema pelo caminho, e confesso que eu estou bastante preocupado com esse setor ofensivo, e aí isso tem tudo a ver com as decisões do Abel. Mike na direita, na verdade eu não coloco o Mike, acho que é a utilização do Marcos Rocha para o Mike jogar em uma outra posição, para mudar o Arthur, eu acho que isso daí, Zé, até pode dar certo um jogo ou outro, mas ter como base de time, para mim, não está rolando não, Zé. Não, a gente nos comentou bastante, né, inclusive eu defendi o Arthur, arrumei mais um para defender aqui agora, porque o pessoal sempre traz números do Arthur, né, e esquecem de outros jogadores também que não estão rendendo o tanto quanto poderia render. Ah, mas o Arthur é sem sal, Zé, o Arthur é sem sal, cara, o Arthur ele falta um algo mais para ele, o Gabriel Menino também está sem sal, a gente pode pegar o próprio Marcos Rocha, está jogando um arroz com feijão, é um jogador que também já não pode oferecer muito ao time, o Mike na ponta direita está sem sal, o Rony já está um pouquinho sem sal, então o mais salgadinho é o nosso querido Rafael Veiga, né, o Zé Rafael também deu umas cochiladinhas contra o Grêmio e o Gustavo Gomes, o Murilo e o Piqueires, são jogadores muito importantes. Eu concordo com você, o ataque, né, então até mudaria o time, eu colocaria de repente um 4-1, 4-1 e deixaria o Mike como lateral, o Arthur aberto na direita, fazia o meio campo com o John John, Rafael Veiga, Zé Rafael e Gabriel Menino e o Rony isolado lá em Balboneira, né, com o Luan, com o Luan de camisa 5, colocaria o Luan de 5 centralizado para a saída de bola, inclusive para a proteção da defesa do Palmeiras, né. O pessoal aqui até deu outras opções, o John John também poderia ser uma opção nesse meio campo, mas essa palavra que você usou, o ataque me causa medo, eu acho que o Palmeiras está muito preocupado em se defender do que em atacar em certos momentos, né, e eu acho que contra o Grêmio até atacou bem, até atacou demais, teve um volume de ataque bom, mas eu não entendo, Boldaquian e Soler e amigos, por que tanto cruzamento dentro de uma área onde não possui jogadores, né, então acho que é se livrar da bola, e aí que a gente volta a falar do Arthur, né, que você falou que está sem salto, falta o Arthur dar uma, ir para o fundo, fazer um drible, falta o Rafael Veiga chutar mais de fora da área, falta o Gabriel Menino chamar mais o jogo, encostar mais com o Zé Rafael e com o Rafael Veiga, porque o Grêmio estava todinho no campo de defesa, jogando por uma bola, falta o Piqueires ir mais para o fundo, naquele cruzamento preguiçoso, Boldaca, que o cara vai ali até entre a linha da, sabe, ele joga para a área, sabe, um negócio meio preguiçoso, um negócio meio ao léu, então precisamos fazer gol. Eu estava falando com o Felipe Paroneto, nosso produtor, né, que ele vai agora nos bares, ele dá carteirada, olha, eu sou o produtor do TRD, o cara dá carteirada, é, o cara é fantástico. E eu falei para ele, o Abel pode estar preparando algo que a gente não saiba, porque ele já sabia que ia enfrentar o Racing ou o Boca, porque ele sabia que ia passar do Deportivo Pereira. E teve data FIFA, né, ele teve data FIFA, ele teve dez dias para trabalhar o time, não só para o Grêmio, né, ele foi para todos os jogos, né. Eu acho que o Palmeiras está moldando o time, está fazendo uma maneira de jogar contra o Boca. Eu acho que o Palmeiras, esse encaixe não foi contra o Grêmio, não foi contra o Goiás, mas esse encaixe, de repente, ele vai ser contra o Boca. Eu acredito que o Abel, por isso que ele não está tão preocupado em coletiva, não está dando muita onda para a imprensa, ele responde aquilo mais ou menos o que vem na cabeça dele, porque eu acho que o time está muito concentrado para esse encaixe. Eu acho que já está na cabeça dos jogadores, ó, essa forma, esse encaixe é contra o Boca. Depois, na final, é contra a Fluminense ou contra o Internacional. Eu acho que esse encaixe, que não encaixou contra a Goiás e contra a Grêmio, pode ser um encaixe, olha só, posso estar falando uma bobagem, mas pode ser um encaixe contra o Boca Júnior. Ou não, ou ele está bagunçando o time inteiro para chegar contra o Boca e falar, ó, o time é outro. Chegar no Boca e o Boca está todo olhando o Palmeiras. Arthur na esquerda, Mike na direita, Rafael Veiga, Richard Rios, Gabriel Mignino, Piqueires, daqui a pouco é Marcos Rocha, daqui a pouco ele vem com uma outra formação para surpreender o Boca, porque eu acho que o jogo-chave é lá, não aqui. Eu acho que a gente precisa fazer o gol lá, como o São Paulo fez no Maracanã. Eu acho que a gente fazendo o gol lá e lá bomboneira vai causar uma preocupação para o time argentino.